Eu sou Nete da loja de pesanete e hoje eu vim mostrar pra vocês esse novo trabalho que eu acabei de fazer. Ele é um gaveteiro, ele ficou muito bonito. Nessa parte dos lados, a laterais, eu usei a massa crílica com estêncil, de um destaque especial. E na parte de dentro, eu apenas pintei com estêncil. O mesmo desenho, apenas pintado, pra que quando fechar a gaveta, né, não pegar na massa. Então, deu muito certo, eu gostei muito. Foi um trabalho muito gratificante, foi fácil de fazer, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Aqui em cima, eu usei o papel e coloquei as cantoneiras metálicas. Tudo combinando com o puxador e o pezinho. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like, se inscreva-se no meu canal, ative as notificações clicando no sininho e vamos ao passo a passo. Hoje nós vamos fazer um gaveteiro. Passei apenas tinta PVA branca nessa parte da frente e também duas demãos de tinta PVA branca nessa parte de cima, onde a gente vai colar o papel. Nós vamos utilizar esse papel Cidade Paris 2478, que é a referência dele. Eu vou utilizar essa parte maior do papel. Eu vou recortar aqui ao meio. Vou utilizar somente essa parte de cima. Parte dela eu vou usar aqui, somente aqui. E essa outra parte que eu recortar, eu vou colocar ali embaixo, aqui, na gaveta desse gaveteiro. Eu já recortei. Agora nós vamos colar. Para isso eu vou pegar a cola gel. Vou passar em toda essa parte. Mesmo que o papel, o papel da toda a caixa, eu vou passar em toda para ficar uniforme. Eu vou pegar o rolinho e alisar essa cola para não ficar muita quantidade. Eu vou pegar o rolinho e alisar essa cola para não ficar muita quantidade. Eu vou pegar o rolinho e alisar essa cola para não ficar muita quantidade. Eu vou pegar o rolinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou fazer os desenhos com a massa acrílica, então eu vou pegar esse estêncil, ele é o estêncil da OPA, a referência dele é o 2455, estamparia arabesco 4. Tchau, tchau. Vou passar em cima desse estêncil. Para não passar muita massa nesses lados. Eu vou colocar uma fita adesiva. Tchau, tchau. 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 mostro a vocês para vocês verem como que ficou essa parte já secou agora vou fazer vou pegar o stencil vou posicionar em cima desse desenho e terminar até o lado daqui esse outro lado essa parte de cá agora vou passar a massa agora eu vou lavar o stencil para fazer do outro lado a massa acrílica está toda seca agora nós vamos pegar e pintar essa parte aqui onde foi feito o relevo com a massa acrílica na parte de dentro eu já passei um ademão da cor Fendi vou lixar e passar outro ademão mas primeiramente nós vamos continuar essa parte de fora eu coloquei um pouco da cor mineral ela também é uma tinta da glitter tinta fosca coloquei uma bandejinha e nós vamos passar em cima desse relevo feito com o stencil e aí 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 eu coloquei um pouco da tinta Fendi na bandeja um pouco do marrom escuro e aí e aí e aí e bem pouca tinta preta só um pinguinho de tinta preta esse meu paninho ele já tá molhado pra me hidratar pra mim hidratar o pincel vou hidratar nele só passar pincel em cima do paninho pra dar uma hidratada não ficar o pincel tão seco e vou pegar um pouco da tinta Fendi vou tirar o excesso da bandeja e vou passar por cima do meu parabéns e agora vou pegar um pouco do marrom vou tirar o excesso esse marrom eu vou passar apenas dos lados misturar um pouco do preto com o marrom bem pouco mesmo vou tirar o excesso essa tonalidade né essa cor ela ficou bem parecida com a cor do nosso desenho vamos posicionar novamente o stencil e continuar eu vou dar uma lavada no pincel eu vou começar com o Fendi eu vou pegar um outro pincel como está bem sujo vou deixar ele pro marrom e para o preto e vou hidratar esse aqui nós vamos pegar o Fendi nós vamos pegar o Fendi o Fendi o Fendi o Fendi o Fendi e isso vamos souhaite nós vamos pegar o topo para o Fendi Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu agora com o pincel sujo mesmo, eu peguei um pouco da fruta Fendi, vou dar uma misturada nas cores. Eu já estava sujo de marrom com preto. Vou dar uma leve esfumaçada aqui dos lados. Eu agora vou na parte de baixo, eu já passei duas demãos da tonalidade Fendi, a tinta fosca. Agora nós vamos passar a tinta PVA cintilante. Essa tinta, ela é uma tinta fosca, porém ela tem uns brilhos dentro, um glitterzinho. Ela não é uma tinta metálica. Aí eu só tinha a cor bege antigo, que é essa cor. Como não ia combinar tanto com essa cor Fendi, o que eu fiz? Eu peguei um pouco da Fendi, coloquei dentro da tinta e misturei para ela chegar a uma tonalidade mais parecida com o Fendi, Porém, com os glitterzinhos, com o mesmo brilho. Então nós vamos passar por dentro da caixa. Se ela fosse uma tinta metálica, eu não poderia ter feito essa mistura. Ela parece ser bem mais clara, mas não é quando seca, ela fica quase a mesma tonalidade. Eu já passei uma demão, já secou. Agora eu vou passar a segunda demão. Não dá. Eu queria que vocês enxergassem, tem um brilhozinho. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Eu vou passar a segunda demão. E depois, quando eu passar o verniz, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. E depois, quando eu passar o brilho do glitter, vocês vão enxergar o brilho do glitter. Gostei muito dessa tinta, ela parece um veludo, o pincel corre, ele desliza bem em cima da peça. Agora eu vou esperar secar para virar para o outro lado. Agora nessa parte de baixo do papel, eu vou fazer o sombreado, eu vou pegar o pincel chanfrado, vou molhar ele na água, vou tirar o excesso no paninho, vou pegar com a pontinha do pincel, vou pegar um pouco do marrom, aqui na bandejinha dançalizada e agora vou passar na caixa. Vou secar e vou fazer nas laterais. Aqui dentro eu já passei duas demãos do PVA cintilante, o beijo antigo que eu misturei um pouco com a tonalidade do Fendi, aí ficou essa cor. Agora eu passei apenas uma demão aqui em cima, vou passar agora a segunda demão. Agora eu vou hidratar o pincel no paninho que está molhado. Agora eu vou pegar o mineral, tirar o excesso. E aí E aí E aí E aí E aí Pincel em pé, vou girando, pode ser girando ou dando batidinhas, da maneira que achar melhor. Pega a tinta e tira todo o excesso ao lado na bandejinha, bem pouca tinta. E aí Passar outro demão, bem pouca tinta. E aí E aí Com outro pincel, vou hidratar também, passar no paninho molhado. Pegar um pouco do marrom, bem pouco. Tirar o excesso na bandejinha. Passando os cantinhos. E aí 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 A coisa A peça já tá envernaizada Eu já envenizei o toda é muito bonita é uma pena que não dá pra vocês verem o glitter ela tem um além do brilho do verniz tem o brilho do glitter porque a tinta é cintilante não dá pra demonstrar no vídeo mas está muito bonita aqui também já está seca já coloquei os pezinhos e agora nessa parte da frente eu vou colocar esse puxador para combinar com os pezinhos eu vou pegar essas duas cantoneiras elas são de metal eu vou colar ela com um adesivo instantâneo ela está escrito que pode ser colado metal com ela então eu vou colocar um deste lado e a outra aqui então é isso nossa caixa ficou pronta espero que vocês tenham gostado eu amei ficou muito linda um gaveteiro e até o próximo dicas da artesanete dicas da artesanete dicas da artesanete dicas da artesanete